E o nosso vídeo de hoje é um dos melhores vídeos que a gente já fez até hoje pessoal Olha que bacana isso aí, os macacos prego galego, esse aí chegou enfurecido, só queria os alimentos só pra ele Tem uma quantidade boa de licorice em cima dessa pedra, é um alimento que ele gosta bastante E olha a inteligência desse macaco, macaco prego galego Olha só, rapaz é genial demais, como é que o bicho tem uma inteligência dessa bicho De pegar uma pedra e quebrar em cima de outra pedra aí, o de curia Isso aí só quem faz reagente né, o ser humano, esses macacos aí, descobriram uma forma de quebrar o coquinho Outros alimentos também que ele gosta bastante, são a seiva de algumas árvores que tem na floresta E pequenos vertebrados, como é uma variedade de coisas O macaco prego galego é resiliente aqui no nosso Brasil No Nordeste são quatro estados onde eles habitam Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e aqui em Alagoas E olha pra isso, ele pega a pedra direitinho com as duas mãos E quebra o licorice né, pra comer a frutinha que tem dentro Alguns no licorice não tem a frutinha, que alguns são velhos Aí tem o bichinho dentro do licorice que acaba comendo por dentro Aí fica só aquela conchinha, quando eles quebram não tem nada Mas a maioria tem o licorice dentro, quem é do Nordeste aqui que come licorice sabe Saiu carregando, esse aí já é um macaquinho jovem O outro que encheu a mão já era um adulto, um macho E a fêmea desse macaco produz um filhote É muito lindo, viu? Nos vídeos que vai vir aí futuramente, pessoal, vocês vão ver Uma fêmea com um filhote nas costas Eu vou falar mais um pouquinho né A quantidade de filhote e aí o tempo de gestação dela Quanto tempo o filhote fica nas costas né Aqui vamos apreciar apenas esse vídeo de hoje Que é lindo demais, olha aí Esse também é outro macho Você vê que o macho tem essa papadona aqui pendurada no pescoço Esse aí é o macaco prego galego, o macaco prego dourado Um bicho só inteligente, viu bicho? A gente ficou muito surpreso quando a gente viu a gravação É um feito grande pra gente Ficamos muito felizes quando vimos as câmeras e vimos que estava a gravação dele Rapaz, foi alegria imensa pra mim e pra madeirinha Que nós estávamos atrás desse bichinho aí de gravar faz tempo É uma alegria imensa pra gente, pessoal Olha só, que lindo O que me deixou surpreso é a inteligência deles né De pegar a pedra e quebrar o de curia ali Que só quem faz isso é nós, seres humanos Se não tem outro animal faz isso né E eles tem essa inteligência Muito bacana Curta o vídeo aí pessoal Acompanha a gente Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Deixa seu like E não perda o próximo vídeo Que vai ter mais, viu Fica ligado e até a próxima Fica ligado e até a próxima Fica ligado e até a próxima Fica ligado e até a próxima